Gente, eu tô numa emoção, porque a gente tá voltando com as entrevistas, né, ao vivo, né, que é uma coisa maravilhosa, aqui no nosso Teatro Gazeta, maravilhoso, que eu amo, que faz parte da minha vida, da minha história, e começando com essa moça que eu já entrevistei algumas vezes na minha vida e tenho um carinho imenso, porque eu vi a trajetória dela na televisão brasileira, ela agora tá internacional, então nós vamos falar, tô falando de Thaís de Campos, maravilhosa, que prazer te rever, saber que você tá fazendo o maior sucesso em Portugal, nós vamos falar sobre isso, né, mas tá aqui com um projeto bárbaro que nós vamos falar, eu vou deixar pro finalzinho da nossa conversa, pra falar desse projeto. Eu queria saber, vou começar pelo começo, quantas novelas? Eu contei mais de 20. Eu até perco a conta, assim, não tenho ideia, perco a conta mesmo, porque foram muitas novelas, eu digo que eu sou um bicho da televisão, que o que eu mais fiz na minha vida foi televisão. Eu comecei com 17 anos, quem assinou meu primeiro contrato foi minha mãe, que eu não podia. E olha, você lembra qual foi a primeira novela? A primeira, primeira mesmo, foi Ciranda de Pedra, e eu fazia um personagem muito pequeno, era elenco de apoio, né, não parecia nem na frente do crédito, eu entrava muda e saia calada, teve três cenas da novela que eu falei, quando eu falei, mãe, eu falei, mãe que chegava na sala já tinha passado a cena, não dava nem pra ver a cena, mas foi maravilhoso, porque eu acho que tudo na vida tem um porquê, eu aprendi como é que funciona, eu observei, eu digo que o ator tem que ser um curioso nato. E hoje eu já percebi que não só o ator, todo mundo, a gente tem que estar atento a todos os sinais, o aprendizado tá aí, hoje em dia a gente aprende até com a internet várias coisas que de repente a gente não precisa estar numa escola, então todos temos que ser curiosos e me ajudou muito fazer um personagem pequeno. Agora, você fez algumas das novelas mais icônicas da televisão brasileira, tipo A Viagem. A Viagem. Acho que ela foi reprisada seis, sete vezes, sempre com um enorme sucesso, né, mas a primeira parece que você fez foi do Cassiano, não era? Foi, Elas por Elas, onde eu fazia Filha de Eva Vilma, que foi uma benção. Pois é, nossa, foi uma noite que me faz, eu fico até triste, meu Deus do céu, eu sinto até hoje. A primeira coisa que me veio à cabeça, que o último trabalho seu exibido aqui foi, Líndia, foi a novela, meu Deus do céu, como é que era? É, Filha Estamba, que a gente de novo se reencontrou e a gente fez um, ai, foi uma parceria tão maravilhosa. Nossa, nossa, como a gente se divertiu, como foi bom retomar a parceria, a bate-bola com a Vivinha, porque ela é um espetáculo. Ela é um espetáculo. Ela é um espetáculo. É, não, é, era. Eu tive a oportunidade de entrevistar também várias vezes e de acompanhar o trabalho dela, às vezes, no estúdio, ainda na Tupi, né, e depois na Globo também. Então, era uma atriz, ela ensinava fazendo, né? Isso, e ela, assim, era de um coração, ela era tão dadivosa, ela me ensinou a fazer continuidade de emoção, ela me ensinou a tomar conta da minha carreira para não precisar de ninguém, entendeu? Ser algo suficiente. Então, você tem que entender de texto, você tem que entender de continuidade. Se a figurinista vier para falar para você, é essa a bolsa, se você tiver a sua continuidade e você souber que não é, você tem que bater o pé. Porque depois, quem fica ruim é, somos nós, é o ator. Porque quando acontece um erro de continuidade, ninguém vai lembrar da continuista. Olha aquela atriz que entrou com o cabelo e saiu de outro. A gente dá a cara, né? Então, o ator tem que ter o conhecimento de tudo. Eu lembro de uma cena dela com a Irene Ravache na viagem, que ela fez, todo mundo chorou, foi a cena que a irmã reencontra com ela, né? E que aparece para ela, ou ela aparece para a irmã, né? E aí ela, foi aquela emoção, todo mundo chorando no estúdio, os câmeras estavam emocionados e, de repente, quando acabou, todo mundo aplaudiu, ela falou, será que daria para gravar de novo? E aí ficou todo mundo assim, né? E ela falou, não, é que aquela poltrona marrom ali está escurecendo a cena, vamos tirar aquela... Vamos testar sem ela? E tirou a poltrona assim e fez de novo com a mesma emoção. Ela e a Irene, as duas, né? E as duas foram aplaudidas de novo pela equipe, né? Eu lembro disso, assim, que eu estava no estúdio vendo, né? Uma coisa impressionante. Agora, você tem sorte também, né? Porque você, desde o começo, sempre trabalhou com gente muito legal. Você é prima, se não me engano, do Wolf Maier. Sou sobrinha, mas faz de conta que é prima, porque nós já estamos quase com a mesma idade. Sobrinha de Wolf Maier, que é um ícone da direção, né? Que eu conheci novinho aqui em São Paulo, né? Depois foi para o Rio e arrasou, brilhou. E, quer dizer, isso é muito importante. Muito. Você também se associou depois, por causa da ligação dele com Sininha de Paula, com a família, né? De Paula, do Chico Anísio. Que até hoje eu chamo a Sininha de minha tia. É assim, são elos que, né? Que, de repente, acontecem com a família, mas que viram mesmo... Ela é mãe de Maria Maia, né? Que tem um filho com o Wolf. Mas a Sininha, ela tem um carinho, um cuidado com todo mundo. Ela é muito, muito protetora. E até hoje a gente tem esse afeto, eu chamo ela de minha tia e falo que ela, para mim, é a melhor diretora de comédia de televisão do Brasil. Ela faz comédia como ninguém. E o Wolf é meu mestre, né? O Wolf é o mestre, aprende tudo com ele. O Wolf é genial quando ele está dirigindo. Parece que, de repente, acende uma luz, sabe? Parece que tem uma conexão com aquele... Com a genialidade, com a criatividade, com o que foi. De repente, começam a ver as coisas na cabeça dele, ele começa a criar... É maravilhoso você acompanhar o processo de criação de uma pessoa que é genial. Thaís, você é uma atriz que, assim, emendou novelas uma atrás da outra, sempre com muito sucesso, né? De repente, você foi para Portugal. O que aconteceu? Esse é o problema. Eu gosto tanto de estar de trás da câmera que eu fico com preguiça de ficar na frente. E uma coisa que me dá preguiça na carreira não é representar. Eu amo representar, eu amo estar fazendo o personagem, eu amo o contato da plateia com o público, apesar de ser uma bichinha, um bichinho de televisão. Eu me sinto muito mais à vontade da televisão, mas adoro esse contato. Mas eu tenho muita preguiça do ego. Eu tenho muita preguiça de ficar, sabe, me importando com pequenas coisas, de sentar na maquiagem e falar, não, é minha maquiadora, o meu cabelo... Ai, gente, eu tenho uma preguiça dessa necessidade de aparecer, dessa necessidade de... Você acha que os atores tipo Eva Vilma, essa outra geração aí, era melhor do que essa que está aqui agora? É, eu acho que tinha uma seriedade. Nessa forma, assim, que eu aprendi muito com Laura Cardoso, que fez minha mãe na viagem no espetáculo, vivinha. São pessoas que têm uma seriedade com a profissão que o ego fica em segundo plano. A profissão é um ofício onde você tem que levar arte e modificar o ser humano. Então, o objetivo é melhorar o outro, não é aparecer. É, vem bem depois, né? O ego é uma coisa que a gente lida com ele de uma forma, como se fosse consequência, da mesma forma que eu acho que o dinheiro deveria ser na vida, deveria ser uma consequência do seu trabalho e não o objetivo. Quando a gente corre atrás do dinheiro, não dá muito certo. Agora, por que você foi para Portugal? Eu fui para Portugal porque eu tinha um curso, que era um curso móvel, que eu comecei a viajar pelo Brasil. Então, eu viajei para Minas, para o Nordeste. Aí eu queria viajar para o Nordeste em junho, julho. E só tinha festas juninas, não conseguia fechar a agenda do Nordeste. Aí eu falei assim, ah, vou para Portugal. Estou vivo dando entrevista para revista, para canal. O povo lá gosta tanto, eu digo, ah, vou para lá, aproveito e descansa um pouco. Eu faço uma semana de curso e uma semana eu fico de férias para sempre. Trabalhei uns 15 dias sem parar, aula de manhã, de tarde, de noite. 600 pessoas ficaram na lista de espera para fazer meu curso. E todo mundo me pedindo para ir para lá, abrir uma escola lá. E eu tinha um projeto de uma escola com o Wolf. Esse projeto da escola do Wolf que tem, a gente tinha planejado escola junto, sabe assim? Cargo horário, todo projeto escrito, horas no computador nós dois juntos. Aí eu cheguei e falei assim, Wolf, a gente tinha um espaço que a gente perdeu o espaço para uma outra pessoa que quando eu viajei, ele viajou. Quando a gente chegou, tinha passado para outra pessoa. Eu falei assim, olha, são sinais da vida. A vida está me mandando ir para lá. A gente perdeu o espaço aqui. Você me desculpa, mas eu vou. Tudo bem? Ele, tudo bem, amor. Vai. Fui e abri a minha escola. Depois de quatro anos, ele abriu a escola dele. Então, eu fui por conta disso. Porque eu senti que estava necessitando de ter uma pessoa que passasse essa informação para atores. Porque em Portugal, naquela época, ia muita gente para trabalhar com a luz, com o cameramento, com o corte. Mas o lado do ator, não tinha. Tanto é que eu fui a primeira escola de televisão. Não tinha nenhuma. Eu fiquei sabendo que você é respeitadíssima hoje em Portugal, né? Que você criou mesmo um nome lá. Mas as pessoas te cobram muito, assim. Mas você não vai voltar para o vídeo? Lá e aqui também? Muito. Você não tem ideia do quanto. E eu falo assim, gente, eu quero, eu quero voltar, eu gosto, assim. Mas acontece que é exatamente isso. A vida vai levando a gente para um lado. Mas eu, por exemplo, já até falei para um amigo meu que é autora. Eu estou indo para o Brasil. Arranja aí um personagemzinho que seja uma participação de um capítulo que eu quero fazer. Ah, legal. Porque eu sinto falta, assim. E mais do que tudo, eu sinto que as pessoas sentem. Eu quero saber um pouco da tua vida pessoal. Porque você foi para Portugal, mas parece que você tem duas filhas. Tenho, tenho duas filhas. E elas foram com você? Não, é assim. Eu, a primeira vez, levei a minha pequena, porque a foto era do primeiro casamento. E acabei, né, dessas vindas e vindas, né? A última vez que eu fui, agora tem cinco anos, a minha mais velha ficou. Não quis ir. Está aqui. E a menor eu fui e eu resolvi realmente se entrar em Portugal, porque ela estava com 12 anos. Eu falei, adolescência no Brasil, é melhor passar em Portugal, vai me dar menos trabalho. Pois é, é isso que eu queria que você falasse um pouco. É verdade isso? Quer dizer, lá a vida é mais tranquila, é menos violenta? Sim. Mas muito mais, muito mais. É uma tranquilidade, é uma qualidade de vida. Não tem a mesma realidade de salários que nós temos aqui no Brasil. Principalmente os atores. Até os empresários, os diretores, os chefes, os executivos, não ganham a mesma coisa que ganham aqui no Brasil. Mas a realidade é outra, por exemplo, se a gente faz uma novela, se você faz uma mexandagem dentro de uma novela, ao alcance que é. Quantas pessoas não tem no Brasil? Portugal é do tamanho do estado de São Paulo. Portugal é inteira do tamanho do estado de São Paulo. Então, é muito menos gente. Claro que a realidade financeira é outra, mas a qualidade de vida é um espetáculo. Você consegue viver muito bem, tranquilamente, porque acho que a segurança é a base de uma relação que te vai trazer a felicidade. A sustentação 1 seria a segurança, saúde e educação, né? Então, a segurança é fundamental da pirâmide da gente conseguir ter o que seria a felicidade, o sucesso, a estabilidade. E você consegue fazer as coisas muito facilmente, sem gastar muito. Agora, está tudo maravilhoso, mas eu quero saber. E o coraçãozinho, como é que está? O coração está juntinho, amor. Há 19 anos eu estou casada. Como é que é? E é tão bom, porque a gente... É português, né? É português, português. Opa, é português. Portugal e português têm umas coisas tão diferentes, né? A língua, né? É assim, a nossa língua é mais doce, mais melosa, né? O português vira e fala assim, amo-te. Você fala assim, ai! Como é que faz a língua? Amo-te, amo-te. Bom, o trabalho lá, você está no curso lá, tem uma escola mesmo que você mantém lá? Não, eu não tenho mais escola, né? Eu terminei com a minha escola durante o 11 de setembro e agora eu tenho o meu curso. Eu venho sempre aqui no Brasil Dólas, na escola do Wolf, continuo com essa ligação com a escola dele, mas preferi não ter uma escola, porque é uma responsabilidade e me prendeu tanto, 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 tanto. Eu não conseguia viajar, não conseguia ter final de semana, eu falei assim, não, eu vou gerir... Aliás, essa é uma opção minha de uns cinco anos para cá. Gerir melhor o meu tempo. Agora, falando em tempo, né? O nosso tempo... Está acabando. Está acabando. Então, eu queria te perguntar sobre esse teu trabalho, que é o Diário do Ator, né? É. Que eu achei fantástico, né? Eu não sei se eu entendi direito, mas tem que você explicar. O Diário do Ator continua sendo a minha... O meu maior amor, que eu acho que é, o meu propósito mesmo na vida, que é ajudar o outro. E ensinar. Então, eu tenho muito prazer de ensinar. Eu dou aulas há 30 anos e desenvolvi uma metodologia chamada Segredos da Câmara, que é toda para a câmera, toda baseada para a câmera. Então, eu resolvi passar conteúdo para os meninos atores e para as pessoas que são apaixonadas por arte durante a pandemia, porque eu não conseguia chegar, dar aula para as pessoas e... É o tal namoro com a câmera que a Eva Vilma tinha, que ela tem, que a Regina Duarte tem, que as grandes, a Susana Vieira, né? É isso. É. A gente, não, além dessa, que eu diria, dessa conexão, porque a gente pode conectar ou não. Só vou dar um exemplo aqui, rapidinho, para a câmera. Por exemplo, eu posso olhar para a câmera e falar com a câmera com distanciamento. Ou posso olhar para a câmera e me conectar com a câmera. Quando eu me conecto com a câmera, eu faço com que a pessoa que está do outro lado também venha junto. Então, eu ensino milhões de truquezinhos e técnicas, mas essa história do diário era para ser um programa, a princípio, de televisão. Mas com a pandemia, eu tive que botar na gaveta. E aí, eu botei na internet. E agora, vindo ao Brasil, o que eu fiz? Eu voltei de novo a trazer a entrevista também. Fazer isso aqui que você está fazendo, que é tão bom, que é tão bom. E aí, como é que o pessoal sintoniza? Como é que é o... É, no canal do YouTube. No canal do YouTube. No canal do YouTube. www.youtube.com É Thaís de Campos, atriz oficial. Thaís com H. Thaís com H. Thaís de Campos. Atriz oficial. Oficial. Maravilha. Para achar essa mulher maravilhosa, a gente não vai ficar nunca mais longe dela. Ela pode estar lá em Portugal, mas a gente vai estar com ela. E vá, Portugal, que eu quero te receber em Portugal. Vamos tomar um vinho, comer um quijinho do Serra. Eu fico vendo aquelas comidas, eu fico assistindo TV portuguesa, que coisa maravilhosa. É muito bom. Não pode abraçar ainda, mas só. Querida, querida, foi um prazer, uma honra. Beijos, dignidade, já.